Vai ter segundo turno? Bem, com a boca do jacaré das pesquisas voltando a se abrir e os movimentos desesperados da campanha governista, esta é a pergunta que não quer calar. A possibilidade de a campanha acabar no primeiro turno, que depende de o candidato ter a maioria dos votos mais um, ainda é um desfecho dentro da margem de erro das pesquisas. Os movimentos de desespero do presidente Jair Bolsonaro não têm margem, só erro. O que dizer da presença de Silas Malafaia nas suas duas últimas cartadas finais da campanha eleitoral, o 7 de setembro e o funeral da rainha Elisabeth? Num ofendeu a moral cristã ao citar sua suposta virilidade no dia da pátria. Embrochável, 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 embrochável. No outro, fez arruar essa eleitoral no dia em que se velava uma rainha que além de chefe de Estado, também era chefe da igreja anglicana. E por que o presidente fez isso? Bom, ele até tentou convencer pelas entregas de seu governo, mas o eleitor não acreditou. Desconfia que é tudo pela reeleição. E aí restou a Bolsonaro voltar às bases evangélicas que lhe garantiram a eleição em 2018. Mas será que um raio cai duas vezes no mesmo lugar? De lá pra cá, a relação com seu público fiel se desgastou pela associação dos evangélicos com os mercadores da fé no Ministério da Educação, com a liberalidade na política de armas desaprovada por 70% da população e, finalmente, pela transformação do púlpito religioso em palanque eleitoral. Algumas semanas, essa pressão gerou o que se chama de voto envergonhado, o voto amedrontado. Mas agora, o que parece estar em curso é o cansaço com essa pressão. Agora, quando as pessoas vão aos cultos em busca de conforto espiritual, só encontram proselitismo eleitoral. E não para por aí. As pessoas terão segurança para manifestar seu voto, sua preferência? O Supremo derrubou, há 12 dias das eleições, partes dos decretos presidenciais que implantaram o liberou-geral nas armas. A ação sugere que ficou mais seguro para o eleitor manifestar suas preferências. Que, aliás, nunca se consolidaram tão precocemente numa campanha. Apesar de não se ver isso nas ruas, né? Aliás, este é um dos fenômenos desta eleição. Nunca se iniciou uma campanha presidencial com um quadro tão consolidado de preferências. O número de eleitores de Lula e Bolsonaro que não admitem mudar de voto ultrapassa os 80%. Paradoxalmente, nunca se viram tão poucos adesivos nos carros, bótons nas lapelas ou bandeiras nas janelas. E como é que um eleitor tão pouco mobilizado empurrará uma definição em primeiro turno? É disso que se ocupam os defensores do voto útil. A campanha do PT investe na declaração de voto de centristas, como Henrique Meirelles, Miguel Reale Júnior, sim, aquele jurista que liderou o impeachment de Dilma Rousseff. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é presidente de honra do PSDB, partido que dá apoio a Simone Tebbitt. Tudo isso para criar um efeito de onda em favor de Lula. A dúvida agora é até que ponto essa onda terá impacto sobre a abstenção. Porque o comparecimento eleitoral é alto no Brasil. Não se explica apenas pela obrigatoriedade do voto. Até porque hoje dá para justificar o voto pelo celular. A dúvida é saber a disposição dos mais pobres de enfrentar as dificuldades geralmente mais altas de se deslocar para ir votar. E isso, tradicionalmente, afeta o candidato que está na frente. E é isso que, ao fim e ao cabo, definirá se o jogo acaba em 2 de outubro.